Alô, dono do bar Mais uma semana que tô te ligando E você não atende Te mando mensagem, você visualiza Mas você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxe uma moda Que hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana que tô te ligando E você não atende Te mando mensagem, você visualiza Mas você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxe uma moda Que hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Traz cachaça pra minha vida Alô, dono do bar 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 Menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe, vivi aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três noites que não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas eu não vou aceitar Leva o não pra casa, dona Maria Deixando morar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixando morar a sua filha Vai me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Céu tá cavernoso, cavernoso, trine, trine Alô, Maranhão MK é o arrochado dos paredões MK é o arrochado dos paredões Assim me criei no lambo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr foi e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando eu escolhi pra ela e a vaquejada Nem preciso falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não esqueço a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não esqueço a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Nasci e me criei no lambo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr foi e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando eu escolhi pra ela e a vaquejada Nem preciso falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não esqueço a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não esqueço a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Primeira vaquejada e depois você M.K. O Arrochado dos Paredões Sim, ó M.K. O Arrochado dos Paredões Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá E M.K. O Arrochado dos Paredões Vem comigo, Simão Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostar Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra elas não te dão perdido E vim aqui me dar Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra elas não te dão perdido E vim aqui me amar Simbora, o M.K., o arrochado dos paredões Volta pra tremer Celta, carrelha, de paredão, pessoa Simbora M.K., o arrochado dos paredões Gosto de vaquejada, nasci pra ser vaqueiro Em festa de morão, com certeza eu tô no meio Chapéu na cabeça, bota em rocada Eu sou o caderno, o fera da vaquejada Sou de de vaqueiro, eu dei do meu avô Pra cantar, pra soltar, foi o M.K. chegou A minha pegada, a galera delira Eu toco uma toada e a galera pira É por isso que eu amo Cestas de vaquejada Representando o amor O amor e a toada Tô na vaquejada, eu tô no desmantelo Garçom e a baixença de cachaça, uísque e gelo Eu tô na vaquejada e o cavalo selado Respeito o caderno, que o raqueiro é bom ligado Eu tô na vaquejada, eu tô no desmantelo Garçom e a baixença de cachaça, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado Respeito o caderno, que o raqueiro é bom ligado Gosto de vaquejada, nasci pra ser vaqueiro Vem festa de morão, com certeza eu tô no meio Chapéu na cabeça, bota enrocada Eu sou o caderno, que o fera da vaquejada Sangue de vaqueiro, eu dei do meu avô Pra cantar, pra soltar, foi O MK chegou Na minha pegada, a galera delira Eu toco uma toada e a galera pira É por isso que eu amo As festas de vaquejada Representando o forró O avô e a toada Tô na vaquejada, eu tô no desmantelo Garçom e a baixença de cachaça, uísque e gelo Eu tô na vaquejada, cavalo selado Respeito o caderno, que o raqueiro é bom ligado Eu tô na vaquejada, tô no desmantelo Garçom e a baixença de cachaça, uísque e gelo Eu tô na vaquejada, cavalo selado Respeito o caderno, que o raqueiro é bom ligado MK é uma rocha dos paredões A reta da saco Onde o CDS, flexorão, seu amigo Ovo CDS Eu nasci na capital, criado no interior Ei, novinho, chegou o filho do doutor Onde o porraquejado e borró do paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei pro meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltando em meu cavalo, eu sou um campeão Vou derrubando o gado e conquistando o coração Ei, ei, respeito o pancadão Olha quem chegou, o marido do paredão Ei, ei, respeito o pancadão O batuto vai descendo, gasolinha até o chão Celta, cavernoso, paredão Eu nasci na capital, criado no interior Ei, novinho, chegou o filho do doutor Doido porraquejado e borró do paredão Cheguei chegando pra ganhar seu coração Eu nasci com coragem, puxei pro meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Voltando em meu cavalo, eu sou um campeão Vou derrubando o gado e conquistando o coração Ei, ei, respeito o pancadão Olha quem chegou, o marido do paredão Ei, ei, respeito o pancadão E o batuto vai descendo, gasolinha até o chão Vai, desce, desce, novinho Falou, Lourdes e Cedês, Black Cedês Leandro Cedês, Marcelo Cedês E o morado é cacheguinho Simbora Mk, é o arrochado dos paletões Simbora Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar no meio contra dessa missão Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Ele, cara, rochada dos paletões Só pra dançar Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar no meio contra dessa missão Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida Você foi na minha vida E vai morar no meio contra dessa missão Você foi na minha vida E vai morar no meio contra da missão Eu vou na minha vida Eu vou na minha vida Amor não é segredo Entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu queria que você Fizesse só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu queria que você Fizesse só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Já mora num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Ó que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pro inferno com seu amor Deixar de ser vaqueiro Ouvir porró meu violão Não deixo não, não deixo não Largar do meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não quero não Não tem amor que vale isso não E me calma, rochado dos paredões E deixe que abraça o céu da carrega O paredão puxa pessoa Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Namora num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Ó que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pro inferno com seu amor Deixar de ser vaqueiro Ouvir porró meu violão Não deixo não, não deixo não Largar do meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir porró meu violão Não deixo não, não deixo não Largar do meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não quero não Não tem amor que vale isso não Alô meu patroa, Orlando Produções Meus amigos com olhar de gato Marcando presença Alô meu amigo Alex Pernambuco Meu patrão de CMK Do Arrochato dos Paredões Tô viciado sim, meu vício é vaquejada É derrubador dessa moto na gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejar Toda segunda-feira é fim da minha trajetória Cansei dessa vida, eu largo tudo agora Adeus, vaquejada, cavalo, luva, explora Mas antes de quarta já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembrando a emoção que tem dentro da pista Do pé na cruzela, do boi rodando no chão Quando lembro do porró vaquejada eu não deixo não Vem cá O Arrochato dos Paredões Vem cá O Arrochato dos Paredões A rede da TV3 Alô Léo do CDS É o do CDS É o do CDS Meu amigo Black CDS O do CDS Viciado sim, meu vício é vaquejada É derrubador dessa moto na gelada Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejar Toda segunda-feira é fim da minha trajetória Cansei dessa vida, eu largo tudo agora Adeus, vaquejada, cavalo, luva, explora Mas antes de quarta já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembrando a emoção que tem dentro da pista No pé da cancela, do boi rodando no chão Quando lembro do porró vaquejada eu não deixo não Isso é M.K. O Primo, menino E o telefone pra contato é o 87-9910-4728 M.K. O Arrochato dos Paredões M.K. O Arrochato dos Paredões Simbora Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Taca a bote e a escola é também minha cela Rosa, tênis, bermuda, jeans e sinto sempre velho Mas quando penso em vaquejada e derrubo a boi Esqueço de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Apertar o vento na pista e aciona o nó no capa louca Manda, boi! Manda, boi! Abra a porteira, solta o touro, vaqueiro tá preparado Manda, boi! Manda, boi! Pode ser vinte, siga roubo, meu cavalo é testado Manda, boi! Manda, boi! Abra a porteira, solta o touro, vaqueiro tá preparado Manda, boi! Manda, boi! Pode ser vinte, siga roubo, meu cavalo é testado M.K. É o Arrochato dos Paredões Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Barcar a porte e a esfora é também minha cela Usa tênis, bermuda, jeans e sinto sempre velho Mas quando penso em vaquejada e derruba, boi Esqueço de tudo e deixo pra depois A minha vida é assim, eu não quero outra Aperta a lua, entro na pista e aciona o nó no capa louca Manda, boi! Manda, boi! Abra a porteira, solta o touro, vaqueiro tá preparado Manda, boi! Manda, boi! Pode ser vinte, siga roubo, meu cavalo é testado Manda, boi! Manda, boi! Manda, boi! Abra a porteira, solta o touro, vaqueiro tá preparado Manda, boi! Manda, boi! Pode ser vinte, siga roubo, meu cavalo é testado Manda, boi! Manda, boi! Ô senhora, ele caiu arrochado dos moridões E no sucesso com MK, arrochado dos moridões Entre em ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser... nada Como é que eu vou guardar essa dor que tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder te levar pra casa E ficar tão perto assim da tua mão e não poder beijar Mas se um dia você me chamar pra conversar embaixo de um mar Me contar que se apaixonou por alguém Nesse dia, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! E o meu peito gritando Eu te amo Toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! E o meu peito gritando Eu te amo Entre em ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser... nada Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder te levar pra casa E ficar tão perto assim da tua dor que não poder beijar Mas se um dia você me chamar pra conversar embaixo de um mar E contar que se apaixonou por alguém Nesse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! E o meu peito gritando Eu te amo Toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! E o meu peito gritando Eu te amo Vem cá O arrochado dos faredões Sim, bora galera Sim, bora galera Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu papel E sai com aquela sua amiga louca E diz que o dom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar em umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem sabor de vez Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Caiu numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Saber se é alguém perfeito que você tanto espera Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu papel E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar em umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem sabor de vez Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Caiu numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se é alguém perfeito que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Saber se é alguém perfeito que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria vem a poeira no ar A queda em boi pesado De estalar o mocotó Dança de roxo colado Tomar banho de suor Beber cerveja gelada Tira gosto como a dor Tem corró marcando o pé Abra a mão e solta o som Ei, 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 moçada Cego, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 moçada Cego, cavalo, vaqueiro Cego, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 moçada Ouviria mais ou menos Essa eu não troco por nada Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria vem a poeira no ar A queda em boi pesado de estalar o mocotó Dança de roxo colado e tomar banho de suor Beber cerveja gelada Tira gosto como a dor Tem corró marcando o pé Abra a mão e solta o som Ei, 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 moçada Cego, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 moçada Ouviria mais ou menos Essa eu não troco por nada Ei, 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 moçada Cego, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 moçada Ouviria mais ou menos Essa eu não troco por nada Ei, 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 mcada Arrochada dos paredões Sim, bora Alô, vcd's, freq cd's Isso aí, mcada É o arrochada dos paredões Gosto de suas mãos atrevidas Esse teu olhar maldoso Tuas frases provocantes Esse jogo com pacu Uou, 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 uou Você é o defeito e eu gosto de ter Se for pra errar tem que ser com você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser E conta mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aí Quando eu acordar E põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa é do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo nu E põe mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa é do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo nu Coração nem precisa saber Eu junto com você Gosto de suas mãos atrevidas Desse teu olhar maldoso Tuas mais provocantes Esse jogo com o pacor Você é o defeito Que eu gosto de ter Se for pra errar Tem que ser com você Quero Sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser E conta mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar E põe mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa é do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo nu E põe mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa é do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando No teu corpo nu Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você